Vamos pegar esse daqui... O passar da cidade que a gente pega vai aumentando a renda aí, mas tá difícil ainda. Vou bater meus trocentos exércitos. É um canal bom? Ih, aí é foda. O PC tá muito caro também, não culpo. Não culpo quem que ia te dar o PC, mas o PC tá caro. É complicado, amiguinhos. Mortalidade pro Victor aqui. Mateus, força da arma. MCX tá corpo a corpo. João pode colocar mais vida. Edu Master, defesa corpo a corpo. Vigário, defesa corpo a corpo. E aqui pro Daniel tá corpo a corpo também. Provenção inteira é nossa, obediência e ordem pública. Os dois fortes do Império vão pegar aí pra impedir a Bretona de chegar aqui. Depois... Tá, você vem pra cá. Passa as unidades ali pro Bob. O exército dele ia fazer alguma coisa, né? Pelo contrário, você passa pra cá. Pelo contrário, você passa pra cá. E aí... Opa, a bruxa não. Pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Então... Que é o melhor. Esse daqui... Força da arma... Armadura. Isso é uma linha de frente. Vocês. Govens da montanha. Tando perfurante. Uma boa. Essa carro de alavanca aqui. Pode colocar... Bosco de infantaria. Aqui... Aumentar o alcance é uma boa, então eu vou fazer assim. Vou deixar dois fruncados. Um com redução de recarga e o outro com alcance aumentado. E aí esse Bob, eu vou trazer ele pra cá. Pra brigar com o Belegar, velho. O Belegar. O Belegar passou... Passou do limite aqui, velho. Pode colocar esse aqui pra dizer a manutenção da galera. Na roupa de leia agora não. Nem tô em guerra de leia. Tem que ajudar o gurinho por aqui, velho. Aqui pode colocar o Belegar em sua ordem pública. E montanhas do fim do mundo. Melhor aqui a crescimento. Quem mais falta? É hoje. É hoje. Pode colocar crescimento. Me dá a cidade aqui. E eu iria pra montar uma prateada ali, mas... Melhor colar o jardim daqui e ver se a gente consegue... Pegar os caras, né? Tira esse daqui que eu vou colocar a guarnição. Pode ser que eles ataquem dessa cidade aqui. Já que agora o gringo perdeu a cidade ali embaixo, né? Eu vou destruir tudo. É o tempo. Nem porra. Nem porra. Vamo levar o que deveria ser nosso. Tira em movimento. Tira em movimento. Contra o Sergov Que eu ainda tenho que fazer O do Taurox ali Essa risca aqui Nascidos Skulkers Nascidos Skulkers Me manda os Snoshers na frente Me manda os Snoshers na frente Foda-se Vocês podem só chegar aqui perto Foda-se rápido Corra, rapaz Corra, rapaz Corra, rapaz Corra, rapaz Corra, rapaz Corra, rapaz O outro Snosh não foi Padei Corra, Corra Corra, Corra Corra, Corra Corra, rapaz Ah, eu também tenho uns 360 que tá abandonado, velho, nem uso mais pra nada Deixa eu montar esse PC aqui, cara, meu, tudo que eu tenho no Xbox é meu PC hot também Todos os meus jogos do Xbox tá aqui, até hoje, filhado Não uso pra mais nada, velho Vem para opinhe o PC E o console ainda tem isso ai, tipo, você tem que comprar as versões novas para jogar o jogo novo Ou torcer pra que venha para a versão antiga, velho Isso aí é chatão, velho. O Caveiro Sordente é uma completa bosta, acho que a gente pega ele de boa. Não, é loucura. Nós estamos achados... Coisas coquetes. Quem podemos sentar com ele? Estou com mais... Beleza! hora do almoço esse bichinho é uma coisa horrível é horrivelmente linda tu tem tiktok? lógico eu sou o mestre do tiktok todo dia eu estou lá eu só só mandando dancinha aqui nós vamos eu estou matando vamos lá os deuses nos abandonaram! vamos lá certos níveis que o Zang não desce é verdade tipo o nível submarino esse ai não é um nível que eu não desço nem fudendo tem um cara que mostra que você é gay mas qual o problema? se for não dá nada não dá nada os deuses 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 na vida real eu não vou no nível de submarino a gente vai eu vi um vídeo essa semana sabe aquela galera que faz passeio de caiaque remando aí os caras estão tipo em alto mar eu não vou falar antes do outro pra galera não ficar bom depois os caras estão tipo em alto mar lá descansando de remar né daqui a pouco do nada vem aquela baleia gigante a jubarte dá aquele pulo pra cima do lado do banco meu deus do céu velho eu teria morrido ali já gente me leva de maca na água mesmo não dá eu não sobrevivo adeus as vezes a humanidade vai muito longe né pra que mano pera ai ok aqui não vou pirar eu vou só espalhar alguma guarnição guarnição ali embaixo pode reparar isso aqui em algum momento a nossa renda vai ficar positiva gente mas esse dia não é hoje eu tenho minhas poderes místicas eu tenho minhas poderes místicas eu tenho minhas poderes místicas gente acho que eu vou confederar o gringo e o vazag em pra gente poder fazer a vida a missão de busca do do rzeg velho devo eu não quero atacar eles velho eu vou quebrar minha imersão eu vou atacar eles só pra fazer uma missão velho mas se eu confederar eles a missão cancela cara até a parte do túnel eu iria de boa na piscina mas aquela parte do túnel ali eu não desce nem fudendo velho sério louco, com maior medo de eu não conseguir subir velho agora eles vcs 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 de Gorky na espera dos goblins Grande e forte É Gorky só está muito boa aqui Aí agora o Azagy Vai demorar um pouquinho para poder confederar de novo Só deixa eu localizar o olho do povo aqui Que ele tem exército a mais com certeza Esse cara aqui Pode encher o saco do Belegard Aí agora que a gente vai estar enchendo o saco dele A gente pega aqui o Tawarox do Youtube Que era para os exércitos que tinha que fazer Pega mais uns 4 desses aqui Vamos começar a montar o exército dele Hum Aqui eu vou colocar uns motosquigs do Gome da Noite De construção acho que não tem nada para colocar né Silvânia, Guarnição Esse daqui Éramos do Leste Guarnição indo ganhar uma casa Esse daqui Pântano insano Dá para a gente tirar esse daqui Colocar Guarnição Agora é o tempo Eu vou arrumar Eu vou arrumar Eu vou arrumar Eu vou arrumar O Andrei finalmente conseguiu a play Finalmente Milagres acontecem Aqui vai dar pra ir ferrindo inferno Aceite a confederação, Azag, porque você não pegou nem a cidade que eu mandei você pegar É bem melhor né, se você pular 40 metros pra fazer mergulho no mar mesmo, em 40 metros cabe muita coisa Beleza Arthur Beleza Arthur Projeto mais 10% pra infanteria de projéteis Munição mais 10% pras unidades de infanteria de projéteis Ok, galera voltando aí dos ferimentos, exércitos do Grimm que ele tinha Caça a peixão, pode colocar aqui pra liberar a gigante Não sei o que eu disse Minha axa perfeita pela guerra Mas o ministro do Valéia Eu sou o maior Amor na área Se an Ify Hum Não ursag Vamos para pegar esses dados Brilliant A 23 Aspah A reclusão das irmãs da fé e da castidade para os orcs, vou deixar aqui para eles Para eles se converterem, é a grande palavra de Sigmar Vamos tomar o que deveria ser nosso Vamos tomar o que deveria ser nosso Vamos tomar o que deveria ser nosso Na verdade final do curso Mas estou mandando os currículos ai, quem sabe venha em algum retorno Mandei para a área de jogos, para banco de datas Estou indo ai Estava falando com um amigo meu do ensino médio ontem que ele estava me ajudando na área de currículo Para que ele estava mais tempo no mercado que eu Procura Deep Dive em Dubai, é mais forte que aquela do buraco do inferno Você é louco Já procuro Para que fazer isso, é hoje que ganha imortalidade Já que morreu um carinha ai E o próximo carinha que tem que pegar é o Zurk E o Zurk pode ser um herói Eu vou recrutar aqui um Big Boss Orcs Negros Esse cara aqui Zurk Ou Fortão Queixo duro Queixo duro Queixo duro é um nome muito bom para largar fora Mas na verdade que o exército duro é hoje né E o é hoje Ele tem um resgate aqui que é ontem O é ontem é um resgate também que é para ser herói né Então o é ontem vai ser um chamã dos goblins da noite É ontem É ontem É ontem Esse cara tem a criatividade do caralho né velho Tem como não É ontem É ontem Beleza então coloca no lugar da bruxa do Bob Nos encontramos um combate É? Agora é a hora A gente não coloca no lugar da bruxa É a hora Agora é a hora Agora é a hora Agora é a hora Acho que foi que o Joc É verdade E o Joc É verdade Isso é verdade Para matar os pilha Esse é o Joc Perdi dois ar grandão aqui que nem vive Mas eu recupero rápido Pode vir até aqui Você vem até aqui Vamos indo pra cima deles Pega aqui o ar grandão que você perdeu Que é dois desses O último slot é do herói, então não gasta nada E aqui no Taurox a gente coloca Deixa eu ver Taurox de pedra Que mais É muito Taurox de pedra Na real, pega um ídolo renegado Pega dois ídolo renegado Muito caro É 500 cada um Pega uns orqueiro orcs É muito selvagem, eles são tão fortes quanto uma infantaria normal mesmo Então Aqui pode colocar a reposição de tropas E aqui falta melhorar vocês Colocar a proteção aqui de escudo Vocês tem o que aqui Bona de vestida Velocidade de armadura Velocidade sempre uma boa Mata dos grifos Mata dos grifos é muito silício pra você pegar sozinho Então vamos pra Capelbury mesmo Esse herói aqui pode continuar Encontrando a vida do Belegar aqui Que aí não vai pro lugar nenhum Coloca esse daqui Coloca esse daqui Esse daqui Pico das costelas Pode melhorar aqui a renda E na colo de prato vai pro level 4 Tá lá Backland Melhora a renda Mais importante do que esse negócio de tratamento Pode melhorar isso aqui também Vai já que a renda tá alta Porque quando o caos chegar Eu preciso montar exército aí perto Provavelmente O que é isso aqui Mano Árvore de barbas Um insulto Imenso pros anões Cabelos, escalpos e barbas Amarradas uma na outra Criando Tipo uma espécie de teia Fundida com sangue Dentro de um grande salgueiro Obediência mais um pra toda facção Obediência mais quadra pra esse local Atenção diplomática é menos 40 com os anões Imaculada mais 2 E mais 3 de dano perfurante Ao voltar contra os anões Aí realmente é foda É árvore de natal De barba, exatamente Vou tirar esse negócio aqui na real Pra colocar a guarnição É melhor Ponto de habilidade Pode colocar aqui O Goblinzre Também subiu de level aqui Fora isso Acho que comete todo mundo já, né? Só pra ter certeza Opa, o Masic não Ó, já tem gente indo pra Capelburg Podia mandar você vir aqui pra Middenstag Não, nunca Ninguém Ninguém tá atacando aqui em cima Ninguém tá atacando aqui em cima E o exército de heróis Acho que não mexe também, né? O que eu vou conectar com você, Bob? Então vamos lá Pode controlar isso aqui, máquina Vamos lá Só para não perder a vida dos heróis Rapidinho Daqui a pouco começa a gameplay de Valheim Da sexta-feira aí, velho Só os nervosos vão participar Aí Junior, aproveita que você não conseguiu fazer rodar o Warhammer Comprou Valheim Aproveita Eu fiquei triste pelo macaco Mas eu postei mais pelo meme também Fazendo um Rápido Rápido Aproveita Minhas armas Permite consolação, velho No Rodoar o Warhammer e joga Valheim, velho Como assim o Nikos e a Mag não vai, velho? Alô? Acabou? 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 Corbos Quem fez isso? Acabou? Eu acho muito bizarro como você chega perto da câmera E eles escalam um negócio na velocidade muito lenta Mas se eu afastar a câmera, olha a velocidade É porque de longe você não consegue perceber que eles não estão segurando nos degraus Mas se eu aproximar a câmera Você consegue ver que eles realmente colocam a mãozinha no degrau Olha, tá vendo? Pra subir Mas se eu afastar a câmera você não consegue perceber isso Que eles estão colocando a mão no degrau Então os cara pode acelerar a animação É muito estranho, né? Mas enfim É muito estranho, né? 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 É muito estranho É muito estranho, né? É muito estranho, né? Você compra o jogo e fala Putz, não rodou Reimbolts Os cara nem reclamam Você pode até jogar duas horas do jogo Você pode jogar exatamente duas horas E falar Comprei esse jogo e não gostei Me reimbolsa A Steam é maravilhosa, cara Ah, a Meg tá aqui, pô Aqui a Meg Grubrin Comprei esse Zlanesh, olha Ela faz parte do grupo Que isso? Eu quero matar alguém Quer matar alguém Quando saiu o Baldur's Gate, sei lá, mano. Mas saiu o Pathfinder, aquela maravilha. Cara, deu um Bonk aqui na gente. Eita porra, eita porra. Aqui apanhou, hein. Aqui apanhou, hein. Calma lá, calma lá. O Frito quase morreu aqui, velho. Ajuda, hein, Frito. Tem dois grupos de Ogre aqui, mano. Doors, procura ele. Find ele. Fica ele. Corre. Onde está? Onde está? Vá. Volta, 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 volta. Corre. O Atatron está prontos. Atacos. Prontos. Prontos para o mundo. Prontos para o mundo. Prontos para o mundo. Prontos para o mundo. A gente nunca vai ativar esse negócio aqui, velho. Vinte entidades sozinhas demora muito pra ativar esses pontos aqui do lag. Não, esse lance aqui é sem magia, só porrada. A magia é só se for a magia da porrada, velho. Eu realmente adoro essa daguinha em formato de lua, velho. É muito bonitinha, velho. Que bagulho ia fazer esse cara. Se for o cara, já sai um desenho, velho. Você é um dos orcs... Dos orcs aqui, ó. Um dos orcs negros, chefões. Você é esse aqui que acabou de sair voando 5 metros, velho. Ajuda o maluco que está doente. Vem! 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 Glória a sua! Vem! O maior... O maior... O maior... A questão do Pathfinder é que as personagens customizadas estão melhores. Porque era uma bosta no primeiro lugar. Realmente compensava mais com a capeteira que o jogo te dava do que fazer um time customizado, cara. Poderá vai ter um probabilidade que tem um time customizado, velho. Cão remediativo, porta na pílcola, porta na pílcola, volta no final. Vem! Orcão remediativo e o pecado! E o pecado da pílcola dele é que é para o outro dia. Olerez, na pílcola está montado da pílcola do fantasma! Se for umồi, a pílcola está com o tempo para a pílcola do galho, umCC, des списado profondimento e o portão do que ir para o outro dia. Você também vai ganhar do que o primeiro do pesco! Pílcola estão com o banco do rapido mesmo a pílcola! Ante, você que vai ganhar do outro tipo! Você vai pegar um negócio incompleto ainda que não fudeu tudo mesmo. É, clássico, né? Não sei se você está se perguntando como eu cheguei nessa situação. Bem, é uma história engraçada. Chope-os! 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 Só os comer casados chegam perto que os caras já voam a ser a bala. É muito Orc, velho. É muito Orc gritando em ouvidos. Chope-os! Pume-os! Pega-os! Oh, o bode! Vamos pegar a morteira e o Victor. Com nossas aranhinhas bonitinhas. Resolva-se! Veja suas armas! Um inimigo! Os guardas de ameaçam eles! Vamos ocupar aqui esse forte Nossa, o forte tava level 1, nem fudendo Se bem que tava bem lixo esse forte aqui Mas caralho, level 1 forte Tem uns 78 É de fuder, parceiro Tá até votando jogar Fifa vendo isso Oxe, mas quem que tá vendo Fifa? Eu lembro que tinha uma frase muito boa Acho que era do In-11 do Playstation 1 Quando eu jogava com o meu primo Tipo, às vezes você chutava bola do nada Pra tentar fazer gol Aí a bola passava lá milhão Longe do gol pra caralho Aí o narrador Que isso, meu filho Vai chutar ovo na ilha Nunca eu esquecerei dessa frase O grande grane profite O grande grane flui Tem um vídeo que é muito bom Mas é react Ah, não quero ver react não Não tem saco pra isso não Não tem saco nem pra fazer react A gente quase imaginava assistir Essa bruxa do rio Bruxa do rio, rio, rio Vou deixar que tá o Aurokis É rei delas Tá, aqui não tem nada pra fazer E é isso aí Eu acho, né Foi todo mundo Moxes, o que? Moxes, o que? Moxes, o que? Você começa sozinho com o seu personagem E tem os NPCs prontos que juntam a sua parte Como toda a RPG Pelo que eu vi tem customização da parte Mas você não faz no começo Como o Pathfinder 1 No Pathfinder 1 eu tive que fazer um rolê Pra customizar o grupo Nossa Eu tive que fazer um rolê tão grande Do Pathfinder 1 pra customizar a PT Mas mesmo assim ficava um lixo Era triste Tá de sacanagem Que o Franço sozinho vai tacar uma cidade ali O cara se ficou usado sozinho Tá de sacanagem O Gluck, o horrível Conheço um cara ruim que nem o capeta Não vou usar esse cara aqui Mas adicionou um senhor lendário aí Nem senhor lendário, né Esse cara é um orc Com aparência genérica Só tem um nome especial Armadura aqui Investir aqui Vai, eu vou salvar E aí Meio Conheço umeti E aí Legenda por Sônia Ruberti